Bruce, Bruce, eu tô me engano, mulher! Eu tava quieto no meu canto e veio essa menina Falou perto, perdeu, copa que as luzes pra cima Foi tirando a minha roupa e apagou a luz E fechou as cortinas Sem testemunha, foi covardia Eu fui refém das coisas que ela fazia E foi embora sem deixar pistas E a cena do crime só sobrou meu corpo numa cama fria Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo preso Ainda mais quando a bandida é experiente Como é que defende? Como é que defende? Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo preso Na rua ela é dama, na cama é indecente Como é que defende? Como é que defende? Eu tava quieto no meu canto e veio essa menina Falou perto, perdeu, copa que as luzes pra cima Foi tirando a minha roupa e apagou a luz E fechou as cortinas Sem testemunha, foi covardia Eu fui refém das coisas que ela fazia E foi embora sem deixar pistas E a cena do crime só sobrou meu corpo numa cama fria Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo preso Ainda mais quando a bandida é experiente Como é que defende? Como é que defende? Como é que defende? Como é que defende? Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo preso Na rua ela é dama, na cama é indecente Como é que defende? Como é que defende? Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo preso Na rua ela é drama, na cama é indesente Como é que defende? Como é que defende?